Olha aqui em Erechim, um homem acabou preso com um revólver ilegal. Foi durante a noite desta segunda-feira, quando a brigada militar foi até o bairro Progresso, onde havia um suspeito com uma bicicleta. Ao perceber a presença da viatura, o homem fugiu do abordagem policial, mas acabou sendo alcançado. Durante a revista pessoal, o mesmo foi localizado com um revólver calibre .38 e duas munições. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após conduzido ao presídio estadual de Erechim. Local que permanecerá à disposição da justiça.